O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, visitou hoje a região de Rio Preto. Ele assinou vários convênios para a liberação de recursos e participou do sorteio de casas populares. Alckmin falou também da polêmica envolvendo a construção da terceira faixa da rodovia Washington Luiz. O encontro com o governador foi no centro comunitário de Marapuama. Geraldo Alckmin chegou acompanhado de políticos e assessores. Na cidade, ele assinou convênios para a construção de uma creche escola e para o término da obra de um conjunto esportivo. O segundo compromisso do governador da região foi em Ariranha. Aqui, Geraldo Alckmin participou do sorteio de 95 unidades habitacionais para os moradores do município. Com um investimento de mais de 10 milhões de reais, o conjunto habitacional deve ser entregue até o final do ano. Quase 3 mil pessoas fizeram a inscrição para as casas populares. A maioria com renda de até 3 salários mínimos. Josiane foi uma das sorteadas. O sonho realizado. Esperava ganhar. Estava confiante. Durante a visita à região, Alckmin falou também sobre a situação da construção da terceira faixa da rodovia Washington Luiz, no trecho de Rio Preto. Nós não temos ainda a conclusão do projeto e do orçamento. Quando tiver, a gente comunica. O que nós estaremos iniciando nos próximos meses é uma grande obra de mirassol até a divisa com o Mato Grosso do Sul. Então, toda aquela rodovia será ampliada, terceira faixa, acostamento, trechos de duplicação, obras de arte. Então, uma grande obra. E não terá nenhum pedágio. O governador falou também sobre as pretensões do prefeito de São Paulo, João Dória, à presidência da República, já que o político é do mesmo partido de Alckmin. Tem todo o direito, se quiser, de ser candidato. Vai ser decidido no momento adequado. Depois de Ariranha, o governador Geraldo Alckmin cumpriu a agenda em cidades da região de Ribeirão Preto.